Oi doutor, como é que tá doutor? Prazer falar contigo. Boa tarde. Caminhando, né Marconi? Sem dúvida doutor. Doutor, a gente conversou agora há pouco, né, que o senhor acompanhou, o deputado Sérgio Lobac, que inclusive citou o nome do doutor, a respeito do trabalho do front no combate à pandemia no município de Nova Friburgo, né. E a gente teve um esclarecimento a respeito que serão 40 leitos de UTI no hospital de campanha e 60 leitos semi-intensivos. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho a respeito do hospital de campanha e o deputado falou a respeito dessa interação em relação ao hospital Raul Sertã e o hospital de campanha. Eu queria que o senhor pudesse falar a respeito de o que o senhor entende de logística que deverá ser feita a fim de que a coisa funcione e efetivamente salve vidas. Marconi, é um prazer falar com vocês, da Nova TV, é um prazer falar com os friburguenses. Falar novamente o que eu achava que deveria ter sido feito, até mandar um abraço para o deputado. Porém, eu achava que deveria ter feito o hospital de campanha ou no sanatório naval ou na fundação. Por quê? Porque você economizaria dinheiro público, né. E o sanatório tem uma estrutura melhor, né. E fica mais central para todos os doentes de Friburgo. Então, com relação a essa estrutura de 40 leitos do CTN, montando lá, vai ser muito importante. Se houver necessidade de usar, nós temos a obrigação na saúde e salvar vidas, né. Então, só acho, Marconi, que... Como que eu vou falar para as pessoas que estão em casa? Que o mais importante dessa doença é as pessoas se prevenirem. Elas lavarem as mãos, evitar contato pessoal, né. Porque, assim, as pessoas não vão precisar ficar doentes. Uma preocupação do Estado, só vão ouvir doentes de toda a região para o hospital de campanha em Friburgo, né. É, sem dúvida. Agora, deputado... Desculpa. Vereador, médico, plantonista do hospital, Raul Sertã, doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando, como é que foi o fronte de quarta-feira que o senhor ficou na linha de frente no hospital Raul Sertã? Pouco atendimento, né. Pouco atendimento, alguns casos suspeitos, né. Queria, hoje, como um dia do trabalho, elogiar todos os médicos, funcionários do Raul Sertã que estão lá, nesse momento, trabalhando hoje, um dia do trabalho também, né. tem acontecido um número pequeno de pacientes hoje no nosso município, né. Não chegou tanto, não tinha tanto paciente assim, nós possamos dizer que estavam doentes. Mas, em relação à curva, né, de contaminação, ao que parece, agora, no meado de maio para junho, deve aumentar bastante, né, doutor. Inclusive, os óbitos chegam a quatro em Nova Friburgo e quatro suspeitos, não é isso? É, ô, Marco, olha, eu acho que essas duas próximas semanas serão de pico da doença, minha opinião, tá. Vai aumentar o número de casos, já está no Rio, cresceu o número de casos, é, então, é importante essa prevenção toda a nossa. É, minha opinião, né. Mas, voltando a frisar a você, Marconi, nós não testamos no Brasil, então, nossos números não são realizados. Então, não dá para a gente ter uma noção exata do que está acontecendo realmente, porque a gente tem que se prevenir, se precaver e lutar contra esses vírus. Agora, doutor, é, a questão que, é, muitas pessoas ligaram para a televisão e falaram assim, pergunta para o doutor Luiz Fernando, se, é, eu posso usar a máscara há quanto tempo e se o descarte da máscara que eu estou usando, né, é, pode ser descartada em lixo comum, tem que botar um plástico e se eu posso lavar e usar, as pessoas tomam, são bastante perguntas que vieram para a Nova TV a fim de que o senhor pudesse esclarecer a respeito do uso e do descarte das máscaras utilizadas. Uma coisa, a população, em modo geral, está usando máscaras de pano, né, então, eu aconselho que ela chegue em casa, lave a máscara com água de sabão, com cloro, pode passeitar e reutilize. as máscaras que são descartadas, nós temos que ter fino, né, essas não tem jeito, você pode usar durante quatro horas e tem que ser descartadas, certo, porque geralmente o vírus fica nas nossas vias aéreas, então, essa é a maior proteção que nós temos, é usar as máscaras e a higiene pessoal. Agora, por exemplo, a pessoa que usa essas máscaras que eles compram que não é de tecido, ela pode, essa máquina pode usar há quanto tempo? Se for tripla aclamada, se for uma máscara com TNT 40, pelo menos, para cima, dá para lavar também, fazer a mesma coisa com a máscara de pano, você pode usar tranquilamente, aí, lavando ela todo dia, o que não pode pegar a máscara, chegar em casa com a máscara contaminada, se for em cima de uma mesa, todo mundo meter a mão ou, pior, gente que usa a máscara de outra pessoa e altamente contagioso. Outra pergunta que fizeram, doutor, é se existe uma idade mínima para usar a máscara. Não, não, senhor. Qualquer criança andando já pode usar a máscara, né, a de colo também pode usar uma máscara assim, desde que não atrapalhe as vidas aéreas de uma criança menor e o idoso com certeza tem que usar a máscara de 24 anos. Doutor, a gente sabe que está vendo várias situações a respeito da metodologia de tratamento para a COVID-19. O que vem se dizendo a respeito da pneumonia silenciosa, que a pessoa continua falando ao celular normalmente, entre aspas, né, se movimentando, mas quando chega no hospital a pneumonia, o COVID-19 já destruiu bastante parte da infecção no pulmão. O senhor tem alguma dica para quem está em casa em relação à COVID-19 quando ela não apresenta os sintomas como a tosse, a coriza e a febre? Na verdade, Marconi, é que a gente falou, a doença ela é silenciosa na maioria dos pacientes. Esse vírus é de alta contaminação, de pouca mortalidade. Então, até pessoas que não têm sintoma nenhum, Marconi, tem que usar a máscara porque você está protegendo o idoso. Não é porque eu não tenho tosse, eu não tenho febre, não tenho falta de ar que eu não posso ter a doença e na maior parte dos casos são assintomáticos isso, mas transmite a doença. Isso que é o complicador dessa doença, entendeu? Então todos, nós todos devemos fazer higiene pessoal e nos prevenirmos que nós tivermos por não testarmos, não isolarmos adequadamente os doentes positivos. Essa contaminação e esses números ficam totalmente fora de organização. Por isso que eu bato na terra, tem que testar a população, o governo tem que se preocupar e fazer exame na população, porque assim a gente pode isolar e ter vida normal, entendeu? Porque o comércio também está sofrendo muito com essas restrições. O empregado não aguenta mais ficar sem trabalhar com medo de perder seus trabalhos. a necessidade que nós possamos fazer um plano para reabrirmos todo o comércio, reabrirmos as confecções que em Friburgo depende muito, os depósitos também, porque no outro dia eu fiz uma entrevista e fizemos aquela desafio ao prefeito e ele acabou nos ouvindo, fazendo uma licitação para os comerciais, as confecções de Friburgo para venderem máscara para a prefeitura para eles poderem movimentar a economia frimburguense, eu tive reclamações de donos de depósitos, que é onde tem vários sacoleiros e que o sindicato está deixando fechados os depósitos e com isso eles não estão conseguindo receber as mercadorias e os sacoleiros estão ficando sem receber o dinheiro deles, os salários. Então está uma situação muito complicada. É importante que levem a sério, proteger os profissionais de saúde, que tenham um planejamento eficaz para a abertura do comércio. Vou te dar um exemplo, Marconi. Abre com horários diferentes. Por exemplo, uma confecção quer abrir, tem 100 funcionários, faz três turnos, faz dois turnos, produz, só que só não pode ficar muito próximo de uma pessoa ou de outra e não pode ficar sem máscara. Os depósitos, os donos de depósito, a mesma coisa, as pessoas precisam produzir para a economia voltar a estartar. e com relação à doença é precaução, é lavar as mãos e o uso de máscara. Não tem outro caminho. Porque se ficar tudo barato do jeito que está, não testa a população. Não faz isso aqui. Falta aí perigo para os funcionários se protegerem. Isso aí vai ficar meio bagunçado e não vai funcionar. Eu acho também que o... Voltando ao assunto do hospital de campanha, o hospital de campanha é importante sim, é, é. Mas o que que vai fazer? Vai ter profissionais funcionários? Quando os equipamentos já chegaram, que dia que já vai estar funcionando em pleno vapor? Porque aí de repente você joga todo mundo do Covid e vai para o hospital de campanha, já que não fizeram sanatório, como a gente pediu, e bota o Sertã para funcionar como para as doenças crônicas, porque a pessoa morre de infarto, morre de insuficiência renal e separa esse doente doente com o Covid para um lado, Covid, e separa o paciente com o Covid para um lado e as doenças crônicas para o outro, porque esse paciente com doenças crônicas pegando o Covid que fica com os pacientes mais graves. Entendeu, Marconi? Entendi. Agora, doutor, uma outra situação, o senhor como médico, né, o senhor é um médico brilhante, a gente sabe disso, né, O senhor trabalha na linha de frente, na urgência do Hospital Raul Sertã há muitos anos e a gente sabe que muitas das vezes, né, o que torna o nosso organismo mais vulnerável, né, é a alimentação não muito adequada, é o estresse, né, que diminui a imunidade, né. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para as pessoas, o senhor como médico aconselhasse, nesse período de quarentena, de dificuldade econômica, no sentido de que as pessoas evitem se aborrecer, evitem discussão e, por outro lado, que fique vigilante na alimentação, porque o organismo saudável com mais imunidade, com certeza, ele está mais preparado para enfrentar a Covid-19. Não, sem dúvida, Marconi, eu peço às pessoas que têm paciência, que é difícil para o psicológico, nós já falamos sobre isso, as pessoas ficarem cá e não é fácil, mas, por outro lado, também está melhorando a humanização, os valores reais, que são os valores da família, estando todo mundo em casa, respeito, paciência, porque estão todos na mesma situação mundialmente. Com relação à alimentação, a pessoa comer mais frutas, as pessoas lavarem bem os alimentos para poder se alimentar, Marconi, é importante lavar bem os alimentos, ter as repressões certinhas, não precisa ter nada de diferente, entendeu? É proteína, é carboidrato, vegetais, é muito importante isso, a fruta é muito boa porque tem vitamina C, isso aí é interessante para poder ajudar em combater os radicais livres, vendo que não tem nada a ver com o Covid, né? E quem já está acostumado a fazer exercício, começa a se reventar em casa, né, Agora, doutor, virou uma moda a questão do oxímetro, em que dizem que em relação à pneumonia silenciosa, que a pessoa deveria ter um oxímetro em casa e ela verificasse ali a capacidade de oxigenação se chegar numa parte crítica para procurar o hospital. Foi até a questão de um médico de 32 anos de idade, né, que ficou em casa, não tinha os sintomas, as febre, mas depois aquilo foi se agravando quando ele chegou em uma forma rápida, né, em horas, ele acabou falecendo. Essa questão do oxímetro, eu queria que se eu pudesse falar dessa pneumonia silenciosa. eu acho necessário a pessoa ter o oxímetro em casa. Eu acho que os sintomas são clássicos. Febre alta, falta de ar, que é aquela de espinéia, né, muita falta de ar, procurar o serviço de saúde imediatamente. Entendeu? Eu não vejo isso como sendo a solução, até porque não tem auto-medicação para fazer em casa se a pessoa estiver nesse quadro. e também o que acontece, a pneumonia da COVID, ela é uma pneumonia grave, mas são poucos os pacientes que vão desenvolvê-la se tiver esse cuidado que nós estamos falando agora. Isso só vai ser confirmado com tumografia de toque. Então, mais um motivo para a pessoa não sair comprando o oxímetro e se tiver com esforço respiratório, cansaço respiratório e febre alta, procurar o hospital imediatamente. Doutor Luiz Fernando, gostaria que o senhor deixasse aquela mensagem de entusiasmo, de superação, de esperança educativa à nossa população que fica atenta aguardando o senhor a fim de que o senhor possa falar com todos. Marco, manda novamente pedir para esses próximos 15 dias que a população aumente os cuidados com higiene, use as máscaras, que eu acho que vai ser vai aumentar muito, vai ter um pico da doença esses próximos 15 dias que virão. Dizer à população que nós vamos passar por isso tudo. Novamente, falar em... Nós temos que humanizar, aproveitar esse momento tão difícil da nossa população para a gente ser mais humano, ter mais coração, ter mais respeito, verificar outros valores nas nossas vidas, né? Queria deixar aqui uma mensagem a todos que estão nos hospitais que eu morro hoje trabalhando, todos os policiais militares, todos os funcionários de farmácia, a todas as pessoas que não podem fechar no dia do trabalhador, principalmente com esse Covid, que o meu abraço, parabéns a esses profissionais todos e pedir novamente a todos vocês de casa, vamos sair dessa, vamos sair juntos, mas vamos tentar dar outros valores na nossa vida. Marconi, é um prazer sempre falar com vocês na nova TV. A gente que agradece ao doutor, pelo carinho, pela disponibilidade e com esse interesse público que está sempre trazendo informações e ao mesmo tempo agradecer também aos policiais civis, porque ontem eu falei de policiais militar, o meu criticou, a policia militar não fala da gente que a delegacia está aberta, a todos os funcionários que estão de frente com essa luta, contra o Covid e que hoje no dia do trabalhador estão largando suas famílias, seus filhos para estarem a trabalho da sociedade. Sem dúvida, segue aí, endosso as palavras do doutor Luiz Fernando, afinal de contas a gente sabe que nossos policiais também estão na linha de frente, eu sei que há uma semana, uma semana e meia, parece, teve um policial que com suspeita de Covid, inclusive, foi transferido para um hospital militar do Rio de Janeiro, não é isso, doutor? Isso mesmo, está fazendo uma quarta-feira no plantão nosso. Nós estamos todos, os profissionais que estão de frente, eles têm, é que eu vou, estou falando novamente, todos nós temos famílias, então nós temos que entender que ninguém é super-homem contra o vírus, então a gente tem que se unir e acabar com essa situação que está muito difícil para todos.